O pica-pau em O pássaro que veio para jantar Vamos senhoras e senhores, aproximem-se e comprem o seu lindo pica-pau É um ser animado vivo, totalmente vivo Ele anda, anda, anda E também pica Vejam, vejam, que bonitinho, aproximem-se Cada um adquira o seu pica-pau Não é uma coisinha fofa, adquiram Ora, ora, que brinquedos lindinhos É isso mesmo, senhora, adquira o seu Levo você para casa para o meu pequeno Ragnaldo Puxa vida, vida de rei, dinheiro, boia, segurança social Ora, ora, vou levar esse bonitão aqui Ah, já estou fico Reginaldo Reginaldo Olha o que a mamãe lhe trouxe Oba, legal É, é só nós Ele anda e ele pica Eu vou me divertir Tiro Ah, está doente, é? Eu vou lhe fazer uma operação Reginaldo É hora do seu lanche, querido Traga seu brinquedo Oba, lanche Legal Dá água na boca Puxa Ei Boneco não come Oba, bolso de chocolate Ei Oh, Deus meu Ovo errado Mas o que se passa? Foi ele, mamãe Está tentando comer a minha comida Reginaldo Você está dizendo lorotas Sabe que bonecos não comem Você não é um brinquedo, pica-pau Solta-me Bonecos não comem Comem também Bem, eu vou descobrir Vou preparar um sanduíche para você Com pimentinhas Molho violento Mostarda picante Pimenta malagueta Nabos incandescentes Tudinho para você Coma Precisa de mais pimenta Agua, 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 agua Agua, agua, agua Anda, 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 pica-pica-pica-pica Mãe! Já vou, querido! Ele me acertou! Oh, esse lindo bonequinho não machuca ninguém! Brinque direitinho, querido Reginaldo! Ah, eu te esmago! Reginaldo! Oh! Oh, Reginaldo! Pare, pare! Oh, Reginaldo! O que é que eu vou fazer com você? Tome, senhora! Hoje é psicologia infantil! Isso é que psicologia aplicada! Tomei! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri